Eu sempre achei o estudo dos Yoga Sutras de Patanjali uma coisa muito abstrata, sem utilidade. Mas encontrei o curso dos professores Roberto Martins e Flávia Bianchini, que é uma outra história. Um curso prático, que desde o início ensina técnicas importantes e que funcionam. Agora sim, entendi a importância de estudar de um modo profundo o Yoga de Patanjali, tanto na sua parte teórica quanto prática. Atingi vivências incríveis, que nem sabia que eram possíveis. Recomendo esse curso, que tem uma metodologia excelente e um acompanhamento através de reuniões semanais pelo Zoom. Você também vai despertar para um novo mundo, no Yoga de Patanjali. E aí E aí Amém. Amém. Amém.